A bandeira amarela virtual ativada, se acelera e mantém uma diferença de tempo positiva. A bandeira amarela virtual foi ativada. Amor antes do automobilismo virtual, aqui é o Paranzaca no canal Dicas F1. Estou em uma corrida online aqui no GP do México. Entre a Liga dos Amigos ali, Nigel Manson, do nosso colega LGTO, Mar Flamengo. E eu estou aqui no momento de virtual safety car. Então eu tento manter o virtual safety car na casa de um segundo e já espero esse aviso aí do Jeff. E agora eu já posso acelerar à vontade. Ou até um pouquinho antes, porque eu estava no setor de curva, mas deixa sempre uma margem de um segundo no virtual safety car. Quando o Jeff avisar você... Quando o Jeff vai avisar você sobre o fim dele, aí sim você pode sentar o pé. Porque aí você tem um tempo para andar num bom ritmo, já. E aí quando acabar, autorizar a bandeira verde para você poder andar em ritmo de corrida, você já vai estar embalado. Nunca deixe para ficar controlando o virtual safety car. Passei um piloto ali no... Passei um piloto ali no susto agora. Eu estou correndo e falando nesse vídeo, tá galera? E acho que eu estou ali na terceira posição, né? E você pode fazer o que eu fiz ali, que é deixar na margem de um segundo. É que eu estava na parte mista ali, né? Naquela parte travada do estádio. Podia ter deixado mais curtinho o tempo. Mas quando você está em parte de alta velocidade, deixa pelo menos um segundo. Porque aí quando o Jeff te avisar você acelera e não corre o risco de tomar punição aí no virtual safety car. Que é muito comum os pilotos tomarem no online punição por conta de estar muito próximo ali do tempo delta. Aquele tempo que fica em vermelho ou verde ali. Meu adversário provavelmente não aproveitou tanto o virtual safety car ali. Eu dei uma encostada nele, tendo perna de 7 segundos. E ele deve ter contido algum erro aí. Bom, era essa a dica que eu queria passar para vocês aqui no meio de uma corrida. Então, achei válido aí para quem estiver tentando entender como funciona no virtual safety car. Você tem que pensar sempre por essa possibilidade aí. De tentar manter uma margem ali e não ficar muito em cima do virtual safety car. Para não correr o risco de ser punido na corrida. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou continuando minha corrida aqui. Eu falei em tempo real. E um grande abraço a todos. Até uma próxima. E um grande abraço a todos. E um grande abraço a todos.